Você apareceu na cara E você mexeu demais comigo Eu quero ser só mais um amigo Você nunca me ouviu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar De quando É cedo ou tarde demais Não sei a Deus Não sei jamais Vem São Paulo, vem É cedo ou tarde demais Não sei a Deus Não sei jamais Mas eu fico assim Pensando Essa distância é tão ruim Por que você não vem pra mim Eu já fico tão mal Sozinho Eu já tentei Eu fiz Chamar Não dá pra imaginar É cedo ou tarde demais Não sei a Deus Não sei jamais Não sei jamais É cedo ou tarde demais Não sei a Deus Não sei jamais São Paulo 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 ou tarde demais pra dizer adeus pra dizer jamais é seu ou tarde demais pra dizer adeus pra dizer jamais vem vocês agora é seu ou tarde demais pra dizer adeus pra dizer jamais é cedo ou tarde demais pra dizer adeus pra dizer jamais Obrigado!